Hoje é dia 1º de janeiro de 2022, estamos aqui estreando um sistema de pulverização que foi adaptado, inventado para o micro trator tomado. Está levando um espaço aqui de 6 metros e 10, mas que nós vamos passar para 11 metros, mais duas barras aqui na lateral, e ficou muito bom. Muita chuva aqui em Presidente Olegário e Minas Gerais, deram para ter feito essa aplicação há uns 3 dias, deu uma folguinha hoje, mas tenta riscá-lo novamente, a gente está fazendo a aplicação aqui para não passar de óleo, porque a cigarrinha do milho já está começando a incomodar. E aqui a gente está usando óleo de limpo concentrado ali em Brasil, mais de protexil, também juntamente com mais dois foliares. Olha aí que beleza, uma máquina econômica, muito econômica, um pouco para uma área grande, com a área média pequena, atende super bem. Olha aí. Está um pouco alta ali a barra, porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes ainda. Tem que ajustar ali a parte mecânica para a gente conseguir baixar um pouco mais a altura dessas primeiras ponderizações. Mas, para iniciar, está muito bom. Agora é só ir fazendo os ajustes. Trocar a mangueira, colocar uma mangueira que aguenta mais pressão. Mas, está bom, está funcionando. E aí